É isso aí, galerinha. Hoje o dia foi de pescaria, mas a noite a gente vai fazer o quê? Passear! E comer! Passear com... comendo? Tá forte a luz aqui, tá forte a luz aqui, peraí. Nossa, ficou mais forte. Então, bora lá. A gente tá indo pra uma cidade aqui próxima chamada... Sarandim! Sarandim! Salvou, salvou! Salvou, salvou. Bora pra Sarandim, então, dar aquela comida. Tem pizza, parece, né? Uma pizzada. Lembrando que é Sarandim, Rio Grande do Sul, porque existe também Sarandim no estado do Paraná. Bora acompanhar, gente. A preocupação da Wanda aqui, ela chegou e falou assim, ó... Não, não, tem que tá aberta, porque eu fiz maquiagem. Só faltava tá fechado e eu fiz maquiagem. Eu passei maquiagem, gente, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Uma princesa. Toda linda ela. Passei até cor no meu cabelo. É verdade, tomou banho, já passou água, entendeu? Faz tempo que não passa. É, lavei não. Você não tomou banho não? Não. Foi água lisa. Foi água lisa. Água lisa. Ah, e tem uma coisa que a gente não comentou aqui. Uma curiosidade. A água aqui, ela é... Ela veio da fonte São João, alguma coisa, se não me engano. E ela tem uma textura diferente, ela é mais espessa. Você vai lavar a mão, parece que você... Tipo assim, se você não passar sabão, parece que tá com sabão. Se você passar sabão, você fica três horas pra tirar o sabão da mão, mas não sai, né? Porque a água, ela é diferente. Mas eu pesquisei, né? E ela tem mais pH e mais minerais, por isso que ela é assim. Porém, algumas pessoas, ela dá problema. É, tomou, cagou. Cheguemos na cidade. É verdade. Frio não é psicológico? Comenta aí se frio não é psicológico. Um pouquinho de frio. Psicológico. Mas tô trabalhando no meu psicológico. É. Cheguemos na pinta em salinha. Vamos lá. A gente passou ali na frente, parece ser chique. Não. Dá até medo, né? Partiu. Vamos que vamos. Mas olha só você, mas boa noite. Oi, ai, ai. Vai, vai, vai. Vamos. Eu tô com medo de ser muito caro. Também tô com medo de ser muito caro. Mas é pobre. Mas é pobre. Vamos lá, vamos lá. Mas aqui, ó. É a tal da pizzaria do Draco, Malfoy. Draco. Draco, Malfoy. Vambora. Hora de comer. Amor, então é só se apertar o botãozinho e o negócio fica doido aqui, rapaz. Já foi toda mãozinha lá já, velho. Vai, Ler, que começa aí, Ler. Sensualizando. Ai, que delícia. Com o meu limãozinho aqui, ó. Limãozinho. Limãozinho. Eu quero peixinho também. Peixinho? Não lembra não. Quer o limãozinho também? Por favor, também. Muito obrigada. Show, moço. Obrigada. Valeu, valeu. Filmo, a minha batatinha tá feliz, ó. Ele tá falando que cara besta. Obrigada. Vai, 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 vai. Vai, moço, vai, moço. Vai, moço. Ai, moleque aqui. Eu não trabalho sobre pressão. Vai, moço, vai, moço, vai, moço. Inspira. Ô, deu tempo? O negócio do rodízio aqui, a gente nem pergunta o que é, né? Chegou um filé de peixe com alguma coisa aqui bonito. Vamos mandar pra dentro. Vamos mandar pra dentro, Madinha. Você tá doido. É o que que ele falou? Filé de peixe? Filé de peixe. Empanado. Mentira, não entendi não. É o que que ele falou? Ei. É a bolinha. Começamos como? Com a picanha mineira. Bahia mineira, moleque. Bora que bora, bora que bora. Uma carninha. Por cima, um queijinho. Sabe o que é que você cutuca a carne e ela fala, ô bichinho. Não, você é baiano. Errou! É baiano. O que que mineiro fala, meu? Trem. Ah, você cutuca a carne e ela fala, nossa, que trem bom. Uai, que delícia. Uai, é só. Uai, é só. Uai, é só. Obrigada. Ah, eu comei esse queijinho aqui. Vamos embora, vamos embora. Bora, bora, bora. Muito bom. Cara, muito bom. A carne tá macia. O queijo é muito bom. A massa é muito boa. A massa não tá aquela massa bem agrudenta. E é fininha. E é fininha. Da hora. Camarão parmito. Que favor. Valeu. E aí, prova camarão parmito aí, vamos ver. Hum, calabresa que eu tô comendo. Ah, a gente não gravou. Teve uma de calabresa com... É um queijo. Queijo coalho. Queijo coalho. Boa? Uhum. Muito boa. Camarão com pamilton. Vamos ver. Vamos ver. Olha o Deusinho. Bom. Quais são os elogios? Bom. Bom? Bom? Muito sensualizante. Isso é de estrogonofe, velho. Que da hora. É o prato preferido do João. É o prato que eu mais gosto que é um sushi. Eu tô mascando ainda o palmito. Muito bom. Mano. É bom. Draco pizzaria, mano. Se tu... Tu vem aqui no Rio Grande do Sul. Sarandim. Draco pizzaria. É bom demais, velho. Bom demais. Franguito. 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 Valeu. Quer uma de frango? Obrigada. Já fez o frango de puta cabeça. Bão? Bão. Rapaz. Já tomou uns pedacinhos aqui já. Pisa de coraçãozinho de galinha, mano. Que da hora. Essa aqui é de frango e de alho e óleo. Quero só ver. Sabe o mais engraçado que eu achei aqui? Quando você vai em rodízio, a pessoa fala Ah, você não quer? Tudo bem. Aqui, você não quer? Deixa esse que você não quer. Só um pedacinho. É, o último pedacinho. Mais um pedacinho. Mais um pedacinho. Mais um, mais um. Oba. Ele quer... Eu tomo grava. Galerinha, eu dei uma de Wanderly aqui, ó. Derrubei as batatas tudo na calça aqui. É que eu já limpei já, né? É engraçado. Hoje eu fui fazer o café. Aí eu derrubei o café, né? Jogou o café tudo na parede. Na toalha da minha tia, minha filha. Aí ela falou Ah, mas é que você sempre derruba. Búcula e tomate seco. Anda, pega. Búcula e tomate seco. Pegue. É muito boa. Eu sempre... Indicação, moça. Indicação. A gente sempre pega. Muito obrigada. Ó, eu vou falar um negócio pra você. É que não tá dando pra ver mais ou menos, né? Pera aí. Eu acho que tá na hora, Momo, de eu dar uma segurada. O prato tá enchendo. A barriga também. Olha aqui. Ó, essa daqui que eu vou comer agora é de... Rúcula. Rúcula. Tomate seco. Tomate seco. Super indicou pra gente a Gabi. Todo mundo falou que é bom, né? O Laír e a Tia. Vamos ver. Vai lá. Olha lá. É bom? Vou até fechar o olho. Bom? É amargo? Eu acho que ela não gosta de amargo. É rúcula, amor. Momo, sabe o que eu percebi? Aqui isso tem que te dar difícil. Porque se você aceitar todas, você não aguenta. Mano, muito bom. Dá uma tristeza não poder aceitar todas. Foi muita tristeza. Mano, é só sabor gostoso, velho. Eu tô me sentindo coagida a não aceitar. Porque sempre fui ensinada. Não vou conseguir comer. Eu já fui. Não tô fazendo nenhum tipo de merchan. Isso aqui não é patrocinado nem nada. Mas é difícil a pizzaria que você vai, acontece isso. Porque não para, ó. A gente acabou de negar dois. Chegou mais um do lado aqui, ó. Oi. Não há ideia que a Gabi teve. Pra não dizer não. Gente, pra não dizer não, é só saber dividir. Eu divido por mais, hoje, sabe? Show. Porque eu quero saber quais são as pizzas. Eu tô toda. Eu quero pizza. Mas eu não consigo comer. Isso aqui é daqui. E eu não sei nem maricar. Eu já nem sei maricar o que eu tô pegando. Mas é sério, ó. Quem tiver aqui em Sarandio, a pizzaria Draco. Mano, é muito bom. Muito bom mesmo. E eu... Já tô num momento da tristeza, né? Tu chega feliz, já sai assim, ó. Tô esperando o doce. Não faz nem minha hora que eu tô aqui dentro, né? É. Então eu já vejo o Tomás. Beleza, beleza. Ele tá feliz? Paz, negócio que dá. Ó, o filha dele já tá até 5 minutos. Ele chegou, ele chegou e falou assim, ó. Não, não, não. Eu vou dar um tempinho aqui. Eu vou dar um tempinho. Eu acho que ele não tá aguentando. Tá difícil, tá difícil. Mas vamos dar o jeito. Vai bom demais, não? É bom, bom. Top, top. Calma aí. Como é que é? Como é que é? Daqui a pouco eu vou começar a passar nas mesas oferecer pizza de rodízio. Eu falei que ele tá esperando a pizza de hieno, né? De sal de fruta. Ele tá aceitando todos, tá cantando no prato. O triste é que no café da manhã a gente queria até isso aqui pra comer. Até o recinto. Daqui meia hora, amigo. Quando ele for dormir, nossa, que vontade de uma pizza de calabresa. É só esperar um pouquinho. Ele tá perguntando pra mim que hora que vem a pizza de sal de fruta. só de fruta. Nem chegou a soça ainda. Nossa senhora. Bom demais, bom demais. Chocolate branco, canela. É verdade com esse menino. Esse aqui? Rapaz, eu errou. Essa daqui ela é figo, cereja, abacaxi. Tem chocolate branco e canela. Boa. Misericó, quanta coisa que é não, moço. Que é não, moço. Essa aqui é boa pra acabar com toda a gordura, né? Esse daqui fica bom pra emagar. Eles colocam um eno nela também, moço. Põe aqui, moço. Você vai comer comigo? Dá um pedaço, é pequeno. Vai. Obrigada. Obrigada, moço. Ai, moço, põe no HQ também então, moço. Morango agora. Ai, meu filho. Tem muita doce vindo? Tem bastante doce pra você, meu amor. Tô feliz, mas tô triste. O seu assentimento. Rapaz. Se quiser pegar esse morango, vai, bota pra... Meu Deus do céu. Obrigado, viu? Valeu. Você tá... Nossa, o cheiro é bom, ó. Cheira, 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 cheira. Não, não é boa. Ó, João. Tá aqui, né? É. Ó, João. Muito boa. Meu Deus. Você tá chorando. Olha que gostoso. É a pizza da emoção. Ó, gente. Bem... Não, tá muito tudo muito gostoso. Tá muito delícia. A carne tá incrível. Tá num ponto. Só que que acontece? Depois que você come um bocado, você começa... Obrigada, moço. Depois que você come um bocado, você começa a sentir faltando um paladar na sua boca. A carne não fica tão mais gostosa. Rapaz, a picanha era outra quando a gente chegou, né? Era outra. A minha pizza preferida, fui pegar agora de novo e não tava tão gostosa. Não, tá bom. Mesmo cozinheiro, mesmo tudo. É barriga cheia. É a barriguinha cheia. Olha, 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 olha. Eu que edito as coisas. Eu vou tirar isso. Mãe, mandinha. Taca ali, Paula. Olha o meu. Não, olha a situação, cara. Olha o quanto eu comi. Já tô misturando pizza doce com rúcula. Pega um pouquinho de frango aqui, ó. Pega um pouquinho de frango aqui também, da outra aqui. Ô, que gosto. Nossa. Aí, vamos, ó. É morango, frango, rúcula. Mano, pizza de camaféu, cara. Mano, eu nunca tinha visto pizza de camaféu. O que é camaféu? Camaféu é um pedaço do boi. Pizza de camaféu, mamô. Vamos experimentar. Vamos lá. Vou dar pra você. É pra mim? É. Eu vou pedir outra de camaféu. Eu senti o gosto de cinema. Não lembra pipoca de cinema? Lembro. Não tem gosto de cinema? Não sei. Me lembrou pipoca de cinema. Caramelizada. Muito bom. Momo, esse é sonho de valsa. Ela passou meu sonho. Ah, não. Acabou? Momo, você não pegou? Só tinha um pedaço e a Gabi pegou. Eu ia ter que dançar o quê? Forró, axé. Vai dançar a rarça aqui. Ai, meu filho. Isso aí é o quê? Bota aí pra cá, bota aí pra cá. Se ele pega, eu pego a dele. Mano, essa pizza aqui de bombom... Mano, experimenta. Ó, tá um pouco quente. Tá um pouco quente, vai. Ela é muito boa. É que você tá de chapando cheio já, né? Mano, é boa. Mano, é muito boa. Muito, mas é muito boa. É o melhor doce que eu comi por enquanto. O melhor doce que eu comi por enquanto. Não é não? Camafé eu supero. Ah, é? Não, eu gostei dela também. Vamos lá. Mas com jorido. Ai, eu quero, eu quero. João, já dá pra fazer um vídeo com a melhor pizzaria da tua vida? Mano, muito bom. É uma das melhores pizzaria da tua vida. Mano, é corurido. É corurido. É por isso que eu peguei. Eu conheci uma assim no Paraná e essa aqui, cara. O resto esquece. Ó, é que nem eu falei. Eu já fui em pizzaria muito gostosa. O sabor era muito bom. Mas esse tratamento aqui, que vai de uma atrás da outra sem parar, eu acho que foi a nossa primeira. Não deixou faltar, não deixa faltar, né? É o tempo todo, né? Você não fica esperando. Exatamente. A minha preferida, salgada, foi de picanha, alho e alho torrado. Alho, óleo. Alho frito. Eu acho que nem o Brasil inteiro tem tanta variedade de coisas assim, né, vai? Pessoal, rapaz. Rapaz, não duvide não. Mano, olha a quantidade de chocolate que tem nessa pizza. Você tá doido. Aqui e lá já desistiu já. Eu tô assim meio depressivo agora. Dá uma olhada, dá uma olhada. Força. Palma pro Valdinho, rapaz. Bom demais, obrigado demais. Com todo respeito, com todo respeito. Com todo respeito, cara, moleque. Vai ter café bom demais. Com todo respeito. Valeu, valeu. Ela vai tomar café da manhã, amor. Comigo, de respeito. Não tá aguentando mais? Não, vamos guardar aqui. Amanhã... Como diria o solista, como que é? Tu mereces, tu mereces. Tu mereces. Mano, essa pizza de camaféu é muito boa, velho. A de camaféu... Amor. Amor. Nós pedimos aqui, ó. Meu Deus. Obrigada, eu gostava de... Amor, tu mereces. Tu mereces. De nada. Nunca mais vou cair nesse golpe de sul. Tu mereces não é coisa de graça. É porque tu mereces. Tu mereces. Tu mereces. Tu mereces. Nossa, amor. Meu amigo. Tchau. Mamã. Nossa, a pizza mais mitinha. Ai, a pizza mais mitinha. Obrigada. Porque é muito gostoso. Dá dó de não levar pra casa, mas deu certo. Satisfeitíssimo. E vamos que vamos. Companheiro e companheira, a barriga tá lotada de comida. Amor, gostou? Olha o olhinho no ar também. Tomei um corpinho de cerveja. Ai a comida deixou meu olhinho assim, ó. A gente achou que ia fazer só um videozinho rápido aqui, né? Só que eu acho que deu bastante tempo. Tu merece. Uma coisa que a gente não explicou é como aqui funciona, né? Aqui funciona como? Você paga 60 reais. É, no dia de hoje e tal. A gente tá em 2022, não sei quando você vai ver esse vídeo. 2022, um sábado. Mas março de 2019, foi 60 reais o rodízio. A gente achou muito, muito barato de verdade, pela qualidade do serviço e pela pizza e tudo. E além de tudo, além da comida, também tá incluso as bebidas também. Água com gás. Água normal, refrigerante, suco. É bem em conta, na real. Muito bom e bem em conta. E além das pizzas, eles trazem umas entradas. Que aí é as fritas. Que é... Teve escondidinho também, parece. Escondidinho de peixe. Que tava muito bom. Peixe frito. Arnel de cebola. E também trouxe peixe normal e frango normal. Como que é não peixe normal, amor? Olha o peixe como. É o peixe bem assim. Mas é sério. Muito bom. De verdade. Se tu vir pra Sarandí, eu não sei se tem... Eita preola. Se tu vir pra Sarandí e tiver aqui de boa, come. Passa por aqui. Vem, vale a pena. Muito, 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 muito. Muito a pena, cara. Agora a gente tem que acordar até umas 3 da manhã pra fazer digestão. Mas... Mas tá bom demais. Tá valendo super. Outra coisa que eu gostei muito daqui, não é só a pizza e tudo. É o ambiente e tudo. Mas a galera aqui é muito simpática, velho. Todo mundo que atendeu a gente aqui é muito simpática. Eu só consegui lembrar o nome de uma pessoa do Valdir aí. Mas todo mundo atendeu a gente super bem. Veio conversar com a gente que dava risada suave. E da hora, da hora, da hora demais. E o dono também super atencioso. Muito gentil. Muito, tá. Quando a gente chegou aqui, a gente não gravou, mas não tinha mesa pra gente, porque era tudo reservado. É bem lotado aqui, sabe? Eu não gravei muito aqui pra não expor ninguém, nada mais. Mesmo assim, ele organizou uma mesinha pra gente ficar aqui. Então ele foi bastante atencioso. Isso. E deu muito bom. Deu muito bom. Provadíssimo. O João tava rindo da minha pancinha. Olha essa pansona aqui, ó. Olha. Eu acho que eu tô alimentado, galera. Muito alimentado. Vamos lá agradecer, galera. Vamos. Além de tudo, aqui é muito bonito também. Muito bom. Vamos ver se eu consigo fazer uma panorâmica aqui, ó. Ó, decoração. As luminárias. É, muito da hora. Rapaz. Ó. Pode usar uma foto pra vocês aqui? Boa demais, boa demais. Fala, galerinha. Fala, falou. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, valeu. Obrigado, gente. Até mais. Cara, galera, aqui é muito gente boa, velho. Muito bom. Gente boa. Da hora, da hora. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Bom, rapaziada. Tamo aqui os cinco já capengando. Aqui, rapaz. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, mamão. Capengar. Ai, meu Deus do céu. Galera, aqui, ó. Drago. Drago. Venham, pode vir. Que, ó. O Acesso ao Mundo recomenda o negócio aqui. Rapaz. É comendo a sua. Mas comemos, comemos muito. E a galera é muito gente boa. Vocês podem ver no vídeo, né? Todo mundo aqui é solícito, conversa com todo mundo. Da hora demais. Esse foi, na verdade, um dos poucos lugares que deixou a gente fazer o que a gente queria, na real, né? A gente filmou tudo aqui de boa. Conversamos com todo mundo, tiramos foto. Já foi esse o diferencial. Só que a comida é muito boa. É tudo muito bom, na real. O tratamento é tudo muito bom. Muito bom mesmo. Excepcional. A gente recomenda demais, velho. Demais mesmo. Aquele papo que, ah, o pessoal do sul... Não. Não, não, cara, que é da hora. Que é da hora. Super recomendável. Então, o seguinte, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. E a gente vai tentar descansar agora, porque... Nós comeu até demais, velho. A brincadeira foi boa. Você tá doido. Então, galera, muito obrigado. Deixa o like aí. Deixa o likeão bonito. Até o próximo vídeo. Inscreva-se. Inscreva-se no canal. Lave as mãos. É isso aí. Escondiria, João. O bom demais. Olha, galera. Boa noite. Falou, fui. Uou. Boa noite. 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 Boa noite.